Centenas de trabalhadores do setor ferroviário saíram à rua esta manhã em Lisboa. Do ponto de encontro no Largo Camões, seguiram em arruada até à residência do Primeiro-Ministro em luta por aumentos salariais que dizem não estar a ser negociados. São o reflexo do descontentamento que se vive no setor. Uniram forças sindicais e entregaram na residência oficial do Primeiro-Ministro um documento com três propósitos. É que face até àquilo que está anunciado, que se reabram os processos de negociação com vista a uma negociação efetiva que conduza ao aumento dos salários e à valorização das profissões. A segunda é que o Primeiro-Ministro, em resposta a um pedido de reunião que lhe fizemos, remeteu para os Ministérios da Tutela e para os Ministérios das Finanças e vimos reclamar que diligencie no sentido dessa reunião se fazer em conjunto e não em separado porque aquilo que estamos habituados é depois que cada um começa-se a desculpar com o outro Ministério. E a terceira é dizer-lhe que precisamos da resposta, caso contrário, dia 14 iremos analisar o que fazer para a frente face às evoluções que se verificarem nas mesas de negociação. Querem negociar a bem e lutar por melhores condições salariais que esperam há muito. Desde 2010 estão a ter baixos salários. Há alguns anos nem sequer aumentos tiveram. Sempre com a promessa dos excessivos governos, que o ano a seguir é que seria feita uma valorização justa. O que está a fazer é lutar pelo mesmo, seja por um salário justo para os ferroviários. Já vimos a lutar desde novembro para cá. As empresas fazem ouvintes moucos, não chamam os sindicatos. O governo é a mesma coisa e nós não aceitamos a imposição que nós queremos negociar. Aguardam agora uma resposta do gabinete de António Costa até dia 14 de abril. Depois disso, não descartam a hipótese de sair à rua, mas desta vez em greve.